Pra todas as minas firmeza, pra todos os gabapeste, vai começar mais uma Batalha da Leste! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! E o que vai escorrer? Boa tarde, Batalha da Leste! Abraão Alas pro rei que ele tá passando Fazendo versa que eu não tô moscando Até porque esses dois pela saco Na batalha da leste eu já tô eliminando Sabe por que, né mano? Rimando agora esses cara que moscou Tô tomando o que é meu por direito Já direi onde ouca, Abraão Alas pro rei Sabe né mano, cê moscou Porque eu vou falar, ei Joe Que que cê tá querendo aqui na leste, bro Sabe que um guia que te amassou Sabe por que, né meu mano? Rimando agora meu verso é lindo Eu vou fazer esses dois de capete Puxar com dois pés e falar que é bem-vindo E aí Guilu, salve batalha da leste, aí Demorou e aí é um guia Sabe que é do versado Satisfação meu parça, batalha aliado Falou que cê é o rei, se liga Vou te falar, então abro alas Que hoje é dia pros plebeus se levantar Só que, cê sabe que sempre que eu faço frio Eu vou fazer uma coisa boa para despernir Só que cê me entendeu Cê perdeu para o ego Vai limpar o pé no tarpente Vai se furar com o prego Que vai ter nele então Sabe que é mágoa Porque lá tinha um prego solto numa tábua Demorou, 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 demorou Quer pagar de rei ou desapegado? Se fudeu vai perder pro camponês favelado Já era truta, cê tem que entender a conduta Tá ligado meu parceiro que cê não tem a disputa O que eu vim fazer aqui, aqui ser um embrada Vim matar e me seguir, vim achar porque tá em casa Aê, comédia, tem que entender Que com rima meu mano, vou acabar com você Você atacou só um cara que não dá migué Não te ataco porque briga em marido e mulher No meio da colher Já era truta, cê tem que entender Seu verso não vai abante, cê não vai corresponder Cê quer falar de rei e só citar o djonga Porque você tá ligado que essa é a levada Vai nesse freestyle e não tira onda Se não fosse o ovo do cara rimando, cê não seria nada Demorou, demorou Se é pra seguir, nós vai continuar Porque esse verso maluco eu vou relatar A rua é nóis, é laboratório fantasma que eu decreto Só que hoje o Pink não tá usando o cérebro Já era truta, cê tem que entender Com essa rima mano, cê nunca vai me vencer A rua é nóis, mas seu freestyle não convém Julgando o Dio tá quebrada Pergunto, a rua é quem? Aê, já era, comédia, perdeu Aê, geral, geral, geral Oh, 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 oh Microfone, mano, é assim que nós faz Tá ligado, é eficaz Não mete a colher Cê sabe que sempre eu agora é sagaz Mano, mesmo trabalhando no beatbox Pra que eu vou ter que representar E aí, é um gui, tá ligado, né, meu mano Que eu tenho cartas pra te matar Até porque cê não entendeu Que a vida é o futuro Te conheço desde o seu blackout Por isso minha mente é o escuro Sabe que no beat você se assusta A rua é quem? A rua é quem representa e que não para e pergunta Aê, por que cê é ineficaz Já que é pique, cê é pique de Guido Te matei por cê pensar demais Aê, por que com certeza não dá um gás Agora o Yongki vai mandando o verso é lebre Com certeza você não consegue Sou rei, eu subi pro clero Mas não esqueci a voz da plebe Aê, por isso que rimar cê não consegue E com certeza, mano, pra mim você é um babaca Cê falou que não vai meter a colher nessa briga Mas você é só o Patrick E quando vê a briga, olha a faca Aê, barulho pra esse round, família Aê, barulho pra esse round, família Aê, barulho pra esse round Aê, barulho pra esse round Barulho, quem gostou nas rimas de Yongki E Lua Jô MC Jô MC Jô MC Calma aí, mano, que bom, que bom de nome Só pra deixar a barulha Yongki Jô MC É isso, certo Jô MC E barulho pro Jô aí, família Cê não dá a dê, também Não dá a dê, tio E aê, vamos fazer só uma pergunta aqui Aê, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opção Qual que vovó cê vai optar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai matar ou vai morrer Calma aí, calma aí Calma aí, calma, 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 calma Pois eu tô calmo no flow Sua cara é muito feia Cê falou de prego Seu verso é firme Igual um prego na areia Aê, porque eu não mudo de assunto Camarão, a onda, leva E eu me aproveito e levo junto Aê, porque, mano Eu não mudo de assunto E agora, mano Eu sou MC de outro mundo Sabe por que, mano? Agora sua mente é um furo Desde quando eu blackout Sua mente que tá no escuro Minha mente tá no escuro Se liga que é sem preguiça Eu sou um prego na areia Seu um pote de areia movediça Ou seja, a mesma fita Cê sabe que acredita Sempre que eu faço a rima Manoela irrita Falou que eu sou feio Tá suave, é de nascença Cê sabe então, meu truta Que eu faço aqui na crença Eu sou feio mesmo Só que sabe, eu sou perverso Compenso o dobro de sujeira No meu verso Esse que é o improvisado Não confunda verso sujo Do um verso mal lavado Aê, sabe que rimar nessa beleza Cê só fecha com sistema Seus versos só tem limpeza Não fecho com sistema Sabe que aqui é sem mágoa Como eu vou lavar meus versos Se o governo rouba água Então, por isso que eu não fecho com o governo Eu faço com aqueles que façam a sede do enfermo É, por isso que cê vira fã Rouba água pra jogar no morador Às seis da manhã Aê, cê sabe eu não me rito E o povo pulando fule Achando isso num bloco de carnaval bonito Com certeza, então cê sabe né Meu truta que é suspeito Eles falam isso Fala que exige isso direito Só que se for na má Tem um sempre o respeito E um grafite na parede Já defende algum direito Já defende, por isso é vacilão Defende só protesto Digo viva a bichação Aê, cê sabe não é MC de outro mundo Não é banda livre O grito ritano é o mais imundo É o mais imundo Só que sabe eu vou falar Infelizmente o RGS vai morrer Pode avisar E não Sabe não é truta que é improvisação Só se põe os RGS Que eu fecho com o morcegão Cê fecha com o morcegão Esse é improvisado Cê é MC de hype Pichação os mais falados Aê, sabe que rimando cê é escroto Quer falar de pichação Cê vai pro bonde dos mais mortos Nada a ver até porque Sabe que eu sigo no free Né que eu sou falado Não é que eu quero Feito do Di Sabe o feito do Di A rima é na milícia Ficha é o maior prédio de São Paulo E deu memo ligar pra polícia Barulho pra batalha Batalha pesada Aê E se quiser falar de Carlos Adão Com todo lugar aí não Carlos Adão Aê Barulho Quem gostou das rimas Cuyongui Barulho Quem gostou das rimas Do Quilua Que lua para a próxima vez Que lua para a próxima vez Barulho pro Yungui Família sem maldade Não, 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 não Barulho pro Yungui Sem maldade Agora sim Obrigado Obrigado